Para começar nós vamos precisar de uma caixa e eu dividi essa caixa ao meio. Depois com uma cartolina é só embrulhar cada pedaço dessa caixa como se fosse para presente. Com uma cartolina branca em formato de retângulo eu fui fazendo o teclado da sanfona e também a outra parte que são botõezinhos com cartolina preta. Peguei a parte do teclado e com uma régua e uma caneta de ponta fina fui fazendo as divisórias da parte do teclado. Colei a parte do teclado e a parte dos botões em cada lado das caixas e em seguida fui fazer a sanfona. Peguei uma cartolina preta e fui dobrando de um lado, virando e dobrando do outro até fazer a sanfona e colar em cada lado das caixas. Peguei uma cartolina preta e colar em todos as ruasMark.com.com Colei uma fita de cetim em cada lado da sanfona Que é pra onde a gente encaixa a nossa mão Pra poder tocar um instrumento Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho